Salve VBFIR, começando essa Friday aqui, sexta-feira, ou pensa numa noite estranha, velho, dormi bem e tal, mas o que que aconteceu? É, acordei e falei pra Rafaela que eu tive dois sonhos estranhos na mesma noite, no primeiro sonho o meu afilhado José André, ele tinha desaparecido E aí eu tava cuidando dele, e aí eu tava gravando um story igual eu tô gravando agora, e eu olhei, cadê ele? Sumiu, já era, procurei, procurei, procurei e não achei Cabei num morrão bem alto assim lá, que eu nem sabia, no fim do sonho eu não sei se eu vou conseguir achar ele ou não E aí cheguei no coque lá no Dom Bosco, pra dar aula, aí tinha um tio meu que eu não reconheci muito bem quem era, mas foi lá pra avisar que meu pai tinha morrido, cara Eu falei, tá, pega, né, tipo, porra, beleza, tá, aí, esses foram os meus dois sonhos macabros A Rafaela, na hora que eu acabei de contar o meu sonho, falou, nossa, você não vai acreditar o que eu sonhei também Eu tava numa loja de roupa e tal, acho que era na Pit Stop, e aí, é, entrou uns caras estranhos e o celular dela sumiu do bolso dela e ela perdeu o celular Na hora que ela tava passando as compras lá no caixa, aí, ela, os dois dentes dela, esses dois dentes dela quebrou e caiu na mão dela E aí a galera fala, né, tipo, ah, sonhar com o dente caindo, é, sei lá, prejuízo, anúncio de morte Você que entende de sonho, porque sempre tem uns especialistas aqui, né, por favor, comente a respeito desses sonhos malucos aí Inclusive agora eu já saí da cama, seis e pouquinho da manhã e já tô fazendo meus cinco quilômetros de caminhada matinal Vou voltar a mexer o corpo, né, pelo amor de Deus Agradecendo a indicação aí do Mazuco, linkou nosso curso perfil gigante, tá chegando um monte de gente aqui, então, ó, presta atenção Pra aproveitar a promoção da Black Friday, você tem que clicar nesse link aqui e ativar o cupom, é, VPFI30%OFF, tá bom? Aí você vai conseguir aproveitar a nossa Black Friday, que tá com 30% de desconto, fechou? Então, vai, não perde tempo não, bora lá Momentos de tensão Ai, meu Deus Hoje é a vez do terceiro ano aqui no Puzzle Challenge Agora já tá o morceguinho aqui Essa galera aqui pegou esse daqui do Fantasma da Casa Assombrada E aí, galerinha Então, tem o Fantasma da Casa Assombrada Tem o especial, o The Fly E tem o morceguinho do Mundo Invertido aqui, hein E assim Eles queriam estar lá no perquinho, né, mas Vamos trabalhar, vamos exercitar a mente aí Vamos nessa Eu quero filmar Você que tá acordado com a larga Eu quero tomar banho com a larga Quem é isso na verdade com a larga? Você Papai Eu quero tomar banho com a mulher Ela fica preta Tomar banho com o quê? Eu quero tomar banho com a mulher Ela fica preta Então é melhor a mamãe tirar É, eu também acho que é melhor a mamãe tirar pra tomar banho, né? O que você tá comendo? Abacaxinho É, como que fala? Abacaxinho Conta as frutas você já comeu hoje, Maria Eu sei O que você comeu na escola, que a mamãe mandou? Orango Uva QV E agora você tá comendo? Isso E agora o que você tá comendo? Pineapple Abacaxi? Sim Ele queria comer banana, hein E aí, será que você gosta de fruta? Só um toquinho, só É que eu vou chegar daquele jeito Lonely, não Não assistiu? Entendi Não, porque eu vou mesmo entrar Como você vai entrar? Ah, na câmera Na câmera Na câmera Ixi Era conta, né? Chegou pra você Conta? Eu acho que não Um pouquinho Estranho Sinistro Que bom, né? Ainda bem, menos mal Mas fala aí pra audiência, o que que você almoçou hoje, amiga? Arroz, feijão e... Ah, eu não sei o que é aquilo É filé de... Coisa de porco? Eu não sei Filé de coisa de porco? Eu não sei, minha filha Eu não sei Adorei Filé de coisa de porco Ah, mas eu gostei É bom, é bom É porco E é coiso É isso Não sei o que é Tá valendo Luana, tá aqui? Não Eu tô meio Lá na sala dela aqui Nossa, ela falou Ficou mal bonitinho Com os guarda-chuva E vai chover, hein, velho Vai chover Mano Deixa eu falar pra você E pra você E pra você Eu tava gravando com a Emily aqui Aí ela falou sobre as experiências que ela teve Viajando o mundo todo Aí eu perguntei os melhores lugares que ela gostou de visitar E aí ela falou sobre a Finlândia É, Finland E ela falou que lá tem um A partir do dia 31 de junho Não existe mais noite Fica só dia Dia, dia, dia O sol não vai embora E aí as atividades que eles fazem é tipo Juntar a família Ir pra casa de rancho Pegar umas cervejas Umas salsichas E os negócios Entrar na sauna Todo mundo pelado E ficar tipo lá Tipo Uou Tamo aqui Não, você ouve Você tem mais Tipo, velho Não Não Vocês tem que assistir o episódio que a gente falou Finlândia é o paraíso Cuidado, hein, audiência Cuidado Mas você acha, cara? Louco, né? Louco Eu Não ficaria lá na Finlândia, não Não ia dar certo, não Muito sincero Não fica com medo da prova A prova é fácil, Gabi Você vai tirar, ó Daqui alguns Uma hora e pouquinho A gente vai estar filmando de novo o seu 10 Você vai tirar 100% Pelo menos 100% No mínimo ali Ai, teacher Garantido? É sério Gabi tem prova de inglês hoje? Tem Tem Ah lá A tutor vai dar aquele reforço ainda Pá E você vai tirar um 100% Fechou? Uhum Fechou então Fechou Olha quem vai fazer prova hoje Não sei Olha bem a cara De quem vai fazer prova hoje É isso Luiz Davi Espera aí Não? Vai fazer prova hoje, gata E você também, Maitezinha Tá preparada? Maitezinha Maitezinha Tá preparada, Liz? Sim Não? Você, Gabi Girl Preparada? Vou cair o seu negócio Sítio aqui Ó Aí mostrou o WhatsApp pra gente Vamos ver Que beauty Não, tá terminado Você tá pronto, cara? Pra fazer prova? Não Primeira vez que a audiência Pode te ver de pé Sem fugir da câmera, hein? Que isso Bom Então Daqui a pouco a gente volta Pra mostrar a nota de vocês Pro Brasil inteiro, ok? Nick Raul Menino Vai ser uma disputa aqui De raligale Boys Against girls Ok? Quem que vai vencer? As girls? Ou os boys? Vamos ver Vamos ao fim Gabizinha 95% 85% 85% Você, Luiz? É 95% Boa Maitê 80% Maisinha 75% Isso significa Que todos vocês Estão preparados E aprovados Para o pack number 2 Ok? Então Vamos nessa Agora eu vou pegar A surpresa de vocês Nick Raul Menino Vai ser uma disputa aqui De raligale Boys Against girls Ok? Quem que vai vencer? As girls? Ou os boys? Vamos ver Momentos de tensão No VPFI Respira galera Respira Quem ganha essa Tá feito Ela pôs aqui Ficou 5 aqui Ela pôs muito ninja É isso aí VPFI Encerro essa sexta-feira Deixando o convite De novo aqui Para você Aproveita Black Friday 30% de desconto Até o domingo Só vai ter amanhã Que é o sábado E depois do domingo Ai acabou O descontão De 30% Cara Tá? Você só não vai aprender Inglês agora Se você não quiser Mesmo Viu? Então eu vou Fechar o VPFI Aqui E volto amanhã Cedinho Que amanhã Você sabe que tem gente Aqui 7 horas da manhã Né? Dá uma maniada Até na TV Agora Agora eu vou Encerrar Essa sexta-feira Do jeito que eu vou Começar o sábado Amanhã Ei VPFI Olá Me aguarde Que amanhã Eu estarei no VPFI Ok? So Have a great one See you tomorrow Bye bye Ah Espera aí That's the bye bye What if you look?